E nesse sábado, 29, Virgínia Fonseca e Zé Felipe celebraram uma semana de vida da Maria Flor e vejam só o quanto ela tá esperta, como é incrível as crianças de hoje em dia que elas já são super espertas e ela tá a coisa mais linda, cada dia mais linda essa princesa, hein? Se você gostou, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. É, mamãe! Tem música, gente, ligada no Bluetooth. Uhul! Ê, Bibi! Ó, gente, não satisfeito com o carrinho dela, ela quer andar. Ó, tá? Nós vamos lá, então. E este tá sendo meu sábado. Já liguei pra Zé Felipe e falei assim, ó, se a Maria for chiar aí, você me fala, me liga que eu vou. É aqui pertinho de casa. E a Virgínia, de uns 5 anos atrás, estaria neste momento se arrumando pra ir estourar uma tampa, escutando Zé Felipe, 50 cópias. Com certeza! Olha quem tá aqui, acordada. Olhando tudo. Florzinha. Uma florzinha, pequenininha. Não. 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 Não, mamãe cara de brava. Oi, meu amor. Oi, pequena. Aqui não temos série. Vamos de comer, né? Já veio com ele. Atualizar vocês. Depois que eu comi, tentei tirar um cochilo, não deu certo, porque Maria falou, acordou. Dei mamar, internet voltou e agora a gente vai assistir um filme. E a Maria florzinha está acordada. Flor. E a Maria Alice está dormindo até agora. Cadê minha filhinha, Maria Alice? Cadê minha filhinha, Maria Alice? Cadê? Olha como ela tá linda, pessoal. Olha como ela tá maravilhosa. Ó. Chega aqui, gato. Que delícia.